salve amigos da ciência do clima o canal está de volta para falar sobre essa tromba d'água que aconteceu hoje em campos gerais no Paraná é um fenômeno muito legal e a gente vai tentar explicar nesse vídeo se tu está olhando agora para essa tromba d'água é óbvio que curte clima então desce ali te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo ficar sempre atualizado sobre sistemas além de ajudar na divulgação de ciência e clima de forma séria e sem sensacionalismo bom pessoal esse é um dos fenômenos que eu acho mais legal se falando de clima a tromba d'água até porque na maioria das vezes ele não apresenta grandes riscos porque ela se dá em cima da lâmina d'água e geralmente quando ela chega no continente em terra ela se desfaz é um tornado em cima d'água e essa tromba d'água ela se formou no rio tibagi entre ortigueira e telemacuborba acho que é assim que se pronuncia nos campos gerais do Paraná o fenômeno foi registrado por moradores hoje nessa tarde de quinta-feira enquanto eu vou falando aí tu vai acompanhando o vídeo que mostra o deslocamento dessa tromba d'água em cima do rio tibagi e como o nosso canal é um canal que procura sempre além de mostrar explicar os fenômenos vamos lá então a tromba d'água acontece com o encontro de duas massas de ar de características bem diferentes é uma massa de ar quente com a massa de ar frio bom tu sabe que o ar quente tende a subir o ar frio tende a descer então elas não consegue se misturar rapidamente e se existir qualquer instabilidade na atmosfera essas massas acabam rotacionando e formando como se fosse um tornado em cima de superfícies aquáticas e por isso o nome de tromba d'água é essa é a verdadeira tromba d'água não aquela que vem é de repente pelas chuvas grandes massas de água nos rios né como tem vídeo no canal que também tem gente que chama de tromba d'água ou cabeça d'água né essa aí é a verdadeira tromba d'água então tá pessoal era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje pra vocês mostrando essa tromba d'água esse belo fenômeno e se tu gostou não esquece daquele dedaço com vontade no like que ajuda sempre o crescimento do canal compartilha isso com os seus amigos pra todo mundo ficar atualizado e até a próxima tchau 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 tchau